E aqui soubescantass e não nega essa música que eu É ser, é ser de uma Por que você, ele não fica A mesma que a vida que malvou Por que fez? Pira, 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 pira Aqui no batão, 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 grande Aqui no batão, 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 grande Aqui no batão, 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 batão Aqui no deixo, batão, batão, batão Já lá vem por mal e pra que ele não tá nesse cor Tá de cozinha amada, e eu sou jovem azul Eu sou cezinha, carteira marinha do vento verde Tudo eu vi o mais em paz, ela me entrega perpétua Olha o pagatão, 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 pagatão da C-Pax Olha o pagatão, pagatão da C-Pax Olha o pagatão, pagatão da C-Pax Olha o pagatão, 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 pagatão da C-Pax Vou fazer o seguinte Se você é meu amigo aqui do seu lado e tem um chifre Falecido com esse aqui, eu vou adaptation E quem sabe se eu não consigo morre Jicious de ninguém debaixo da C-Pax Em três, 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 dois, um Oh tícia amada, você vai sair Palé share Palérego de Jesus É! 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 E isso aí! Ele já contidou. Ele já contidou para fazer segredos! Quem tem um amigo corno, não grita Quem tem um amigo que é ego, não grita A mulher que não depende de uma porra nenhuma, já joga E quem gosta do amor, coloca a mãozinha pra cima Me dá-lhe uma chifrada Me dá-lhe uma chifrada Me dá-lhe uma chifrada Me dá-lhe uma chifrada Me dá-lhe Me dá-lhe Me dá-lhe Me dá-lhe Me dá-lhe Me dá-lhe uma chifrada Me dá-lhe uma chifrada Eu gostei dessa palavra de reza pra dizer Vou fazer o seguinte com vocês O Pai Santo perdeu Mas não me interessa Eu gostei de que o Pai Santo O Pai Santo não perdeu E o Pai Santo não perdeu E o Pai Santo não perdeu Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte A galera do Pai Santo coloca a mãozinha na cima Vai E a galera do Pai Santo joga a mãozinha E bate na palma da mão 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 Segue a do caixa do que o que segue o ar Vamos Pra cima, papão Quero Vitar campeão Vamos Pra cima, papão Quero Vitar campeão Agora eu quero Vitar campeão Vitar campeão Vitar campeão Vitar campeão Pai Santo O Pai Santo O Pai Santo O Minas A gente O Pai Santo O Minas O Pai Santo O Minas Mas O Minas Tive campeão O Minas Não Uhum, Ipinosa. Uhum, Ipinosa. Uhum, Ipinosa. Uhum, Ipinosa. D015 D6 a sua atenção a sua atenção deixa eu te dar de novo deixa eu te dar de novo gente eu sempre falo a gente se faça de rico porque é uma paracaque que vem lá do interior chega entre o barragem é que acontece ao contrário mas a paracaque sai direto do interior e a moçava foi a unita paracaque que tem pra essa barreira E a gente faz o nosso trabalho com muita humildade e simplicidade A gente respeita, tem espaço junto com a gente Mas, nas contas, é muito melhor quando você faz o trabalho Entrando no seu trabalho sem se preocupar com os segundos E eu gosto de fazer festa junto com o crocodilo Eu gosto de fazer festa junto com o Alisson, com o Alisson E nas contas, a gente se espera porque nós começamos desse jeito E quando vocês têm bastante violência Você chega onde você menos pode imaginar Agora, com sinceridade Quem gostando do João do Alisson, coloca a mãozinha pra cima aí Joga, meus amigos, com quem gostando, muda-lo E na ativação, a Maripalas vai encontrar e a gente fica sempre muito feliz Agora, eu queria que vocês aconteçam a Maripalas Um macho forte pra Deus A ativação, a Maripalas vai acontecer porque Deus merece Aquelas ruas é com fé mesmo que a gente seja onde a gente quer E assim, é o meu amor do Alisson As contas, não conseguem quem gostaram Música Música E hoje, eu não quero ver você mais te ver Hoje tem o bucho do caminho, e de jeito jeito, e de jeito jeito O que é só seis horas, a paz igual a dez seis horas, não é melhor Lá do encontro aqui, e não força, não viu? E ninguém tiver na festa que me sair, eu não estaria em pegar sujeito Não vai me sair por dentro, viu? Isso me deu! Já não me deu! A paz hoje é mais forte, eu não me sigo com você, meu bem É o búbalo do milagrado Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Fico em contínuo de agora com vocês Dizinho